Oi gente, vamos começar mais um vlog aqui no canal, fazer atento né, que eu não fazia um vlog, mentira, que teve o vlog da reforma aqui se você não viu, vou deixar aqui em cima no card pra você ver, tá? O vlog de hoje é muito simplesinho, eu vou mostrar pra vocês como eu organizei a penteadeira, minha penteadeira ali de maquiagem vou mostrar algumas coisas, tá? Não vou me aprofundar em cada produto, qualquer coisa vocês deixem aqui embaixo o que vocês querem que realmente eu mostre, mostre usando, e é bom que assim até vira pauta pros meus vídeos do Up na Make que daí eu faço um vídeo específico de algum produto, tá bom? Ó, não se esquece de me seguir aqui nas redes sociais, vou deixar aqui ó, meu Instagram e vamos que vamos nesse vlog mas antes eu resolvi fazer um vlog um pouco mais com cara da minha, dos meus stories no Instagram e hoje é sábado, já tá anoitecendo, tá em horário de verão aqui, né? Tá em horário de verão, estamos em horário de verão então já tá quase anoitecendo, eu quis fazer uma bebidinha enquanto eu vou mostrar o vlogzinho pra vocês então vou mostrar pra vocês como que eu faço a minha bebidinha, que pra quem não conhece é o meu combo camarote, que é o que tem aqui no meu, aqui na minha porta por isso tá escrito combo, que é vodka, água de coco energético, tá? vou mostrar pra vocês como é que eu faço olha só, gente, eu congelo uma caixinha de água de coco tá? É água de coco, do coco tá bem congeladinha, ó tá bem pedradinha aí uma vodka, a vodka que você gosta essa daqui é uma vodka barata que eu compro no mercado mesmo mas pode ser Absolut, Cadove pode ser a vodka que vocês quiserem eu gosto muito da Absolut e da Cadove Cadove é bem baratinha mas eu gosto dela, é bem docinha o água de coco qualquer uma, desde que seja nesse formato aqui de 200ml compridinha, tá? pra caber no copo inteiro sim, sim, eu faço no corpo da Arbala porque é um copo grande, tá vendo? mas pode ser qualquer copo grande de mais ou menos uns 700ml que eu tenho, eu acredito que seja esse copo 700, 800, não sei direito, por aí e o energético, geladinho esse daqui é o Vibe, que é o que eu mais gosto também que ele não tem aquele gosto meio que de remédio tem energéticos que tem um gostinho meio de remédio e aí eu gosto de fazer é só botar tudo junto aqui dentro do copo e já era, é uma delícia aqui, gente, meu combinho vodka, água de coco, gelo, né? de água de coco pra ele ir derretendo aos pouquinhos e energético eu faço um pouco mais da metade do copo de vodka e completo com o energético, tá? o meu é meio fortinho mas aí você vai testando em casa qual que é a dose que você gosta, tá bom? bom, gente, essa é a minha penteadeira muito lindinha ela acabou tendo que ficar aqui na minha sala mesmo, aqui de casa não tinha espaço aqui em casa pra eu montar, tipo, no quarto alguma coisa do tipo tá? eu vou deixar aqui embaixo da onde é mas é dessa marca aqui, ó Roli Torno Móveis, tá? eu ganhei essa penteadeira da Salon Line obrigada, Salon Line eu ganhei deles essa penteadeira muito linda eu adorei, ó ela tem as luzes em volta aí aqui no cantinho ela tem um interruptor pra ligar as luzes, né? você acende e apaga as luzes aqui no interruptor e tem uma tomadinha que no caso você pode ligar um secador de cabelo ou alguma coisa do tipo eu não liguei ainda o secador de cabelo porque eu fiquei com medo de ser muita potência e queimar o circuito então por isso que eu fiquei meio assim com o secador mas eu não liguei tá? aí ela tem aqui, ó ela tem aqui em frente ela tem três gavetinhas finas e quatro gavetas grandes, tá? lembrando, gente que eu não vou me aprofundar nas coisas que tem né? cada coisinha vou mostrar assim num todo e aí vocês falem aqui embaixo o que vocês querem que eu faça um vídeo específico do quê, tá bom? a maioria das coisas aqui vocês já conhecem eu já mostrei pra vocês mas de qualquer forma vocês podem falar tá bom? ó, a primeira gaveta, gente essa gaveta é a gaveta dos cílios e esponjinhas, tá bom? eu vou deixando aqui as esponjinhas que eu tô usando as esponjinhas que eu vou lavar que eu vou usar futuramente minhas caixinhas de cílios essa caixinha aqui, ó é desse cílio que eu tô depois eu mostro pra vocês ah, vocês viram no início do vídeo aí tem fotos dos meus cílios aqui, gente ó, meu cílio que tem bastante volume que eu tenho foto no Instagram com ele várias coisas meus cílios esponjinha cola pra cílios só isso aqui na segunda gaveta já é mais, ó lápis de boca lápis de olho mascaras que eu coloquei essa caixinha aqui, gente é uma caixinha de ferreiro rochê que eu abri dividi ela no meio e coloquei aqui com esses lapisinhos aqui, ó aí aqui tem uma tampinha de de caixinha de presente também que estão todos os meus delineadores e produtinhos pra fazer sobrancelha, tá? é coisinhas de sobrancelha aqui, ó coisinha de sobrancelha pomadinha duo tá? aqui também ficam os meus pós pó translúcido pó de cor, ó pó translúcido banana aqui meu coisinho de sobrancelha da Anastasia Beverly Hills meu esfoliante labial da Colos maravilhoso ó, quartetinho de sobrancelha da Darius tem esse blush aqui é porque ele é muito enorme então não consegui deixar ele na parte de blush e aí, ó tem isso aqui de sobrancelha apontador de lápis, né? por conta dos lápis essas coisinhas ficaram na gavetinha do meio mas isso aqui é o Lágrimas de Unicórnio da Colos magia de Unicórnio da Colos eu vou fazer um vídeo sobre ele também nessa gaveta é a gaveta mais linda porque ela também tem foto lá no meu feed que é a gaveta das minhas paletinhas agora que eu mostro a minha, né? mas depois eu arrumo deixo as paletinhas mais bonitinhas aqui na frente dela é... mas é a gaveta mais bonitinha mesmo é... bom, gente aqui ficam todas as minhas paletas todos os meus blushes meus iluminadores é... minhas paletinhas de corretivo que eu tenho essas da... da Max Love da... Ruby Rose aí tem essas que são da MAC que são pra pele clara, né? pra pele branca e blushes, ó os blushes que eu ganhei paletinha paleta de corretivo da Ruby Kisses que eu vou falar sobre ela que eu tô usando ela bastante aí paleta tudo paletas paletas, paletas, paletas paletas de sombra aqui ficam todos os meus batons, tá? todos os meus batons que eu achei jogados por aí todos ficam aqui não tem uma ordem muito cronológica assim, sabe? a única diferença é que nesse primeiro aqui que é mais perto da minha direita, né? quando eu tô sentada aqui fica mais perto da minha mão essa primeira cesta ficam todos os batons que eu mais uso né? então são batons que eu sempre tô buscando ele pra usar então é claro tem negra rosa aqui, né? todos os batons da negra rosa tão aqui nesse cestinho e aí aqui ficam os batons de bala aí são todos os batons de bala que eu achei que fica na cestinha aqui nessa do canto todos os outros batons que eu não uso tanto mas procuro usar sempre mas o bom é que fica organizadinho é só eu tirar a cestinha e pegar o batom que eu quero fica tudo organizadinho nessa caixinha aqui no fundo foi onde coube são todos os meus pigmentos tem pigmento fixador de sombra glitter algumas sombrinhas unitárias também que não quis deixar aqui em cima também estão aqui aqui ficou uma gaveta das bases todas as minhas bases eu tenho bastante base gente lembrando porque eu sou maquiadora tá? não precisa ter tudo isso de base em casa pelo amor de Deus tem a base que você mais ama então aqui estão as bases ó as bases do negra rosa todas as bases da Mary Kay que eu tenho de tons pra vários tons de pele essas bases da Pausa para Feministas que ela me mandou tem essas bases aqui que tá pra Débora Ninja experimentar e ainda não experimentou da Bourjois que eu ganhei de uma seguidora maravilhosa de Ninha incrível mandou pra mim e eu achei que é um tom parecido com o tom da Débora depois ela experimenta alguma coisa acompanha no canal dela a resenha que ela já tá mandando ela trabalhar aqui tem esse base em pó da MAC que tá aqui também que eu ganhei essa aqui é uma máscara de argila da Bioarte que é pra fazer tratamento lencinho umedecido lá no fundo também tem um pacotinho de lencinho é isso aí minha plaquinha pra misturar base misturar tons pra fazer o tom que se eu não tiver aqui que é bem difícil essa outra gavetinha tá o que sobrou o que sobrou de círculo tá aqui o que sobrou de lenço tá aqui tem a postiça é necessaire que eu não uso mais é isso aí daí essas duas últimas gavetinhas essas duas últimas gavetinhas é isso aí é o que sobrou é o sobrou tá vendo porque essa tá bem vaziazinha é o resto da minha primeira paleta da Katerine Hill que tipo tem sombra ali que nem pigmenta mais não sei o que aconteceu ficou velho é isso aí bom aqui em cima ficam todos os meus os meus pincéis tá isso aqui eu sou tão bebum tão bebum que isso aqui é um porta gelo de whisky é um baldinho de gelo gente isso aqui que eu ganhei de casamento não serviu pra nada não é mesmo então eu trouxe pra virar porta pincel antes ele guardava os meus batons é um dos batons que eu tinha tá aleatório mas aí a família de pincel acabou crescendo tanto tanto que veio parar aqui nesse baldinho de gelo aqui em cima da bancada fica assim mesmo fica só esse baldinho com os meus pincéis e um espelho só tá tá um com dois porque eu tava dando aula de auto maquiagem mas fica um espelho só porque eu sou milky então eu preciso além de ter um espelho grande eu preciso de um espelho mais perto então fica só isso aqui em cima da bancada e ela fica toda organizadinha bom pretas é isso eu quis fazer um tourzinho assim bem basiquinho até porque também não tem muita coisa pra mostrar pra vocês é só isso mesmo que fica aqui são todas as minhas maquiagens que ficam aqui na penteadeira eu não gosto de acumular muita coisa eu não sou acumuladora de maquiagem eu gosto de passar pra frente se eu não vou usar se eu uso muito eu passo pra frente entre amigas irmãs enfim então gente não esquece de se inscrever aqui no canal pra gente seguir aqui com a nossa meta de 50k até o final do ano curte o vídeo deixa aqui embaixo o que você mais gostou e o que você roubaria da minha penteadeira comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber ruim de filmar de dia é esse barulho gente mas tá tudo bem nosso vlog continua segue muito lindo tá bom então ó eu fico por aqui vou tomar o meu combo camarote me conta se você já fez se você fez aí em casa o combo fala aqui embaixo pra mim tá bom ó um beijo e até o próximo vlog tchau 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 tchau